Para se viver em um condomínio é preciso respeitar as regras de convivência e para garantir a efetividade de algumas normas o Superior Tribunal de Justiça possui uma pacificação sobre o tema em vários segmentos. A vida em condomínio requer algumas regras básicas para se manter uma boa convivência entre os vizinhos. Nazareno é síndico em um prédio da capital federal há pelo menos 14 anos e dá algumas dicas para se conviver em harmonia. Quando chega um novo morador, ou mesmo o morador que já reside há muito tempo, ele chama esses moradores para conversar e participar das assembleias e distribuir de seis em seis meses as normas do condomínio, porque ele termina esquecendo. O Superior Tribunal de Justiça já possui jurisprudência em vários temas referentes à vida em condomínio, entre eles um dos principais problemas enfrentados por moradores em conjuntos residenciais, o barulho. Ninguém pode atrapalhar o descanso, o trabalho, o sossego e o estudo de terceiros. Sendo assim, em alguns momentos os condomínios são obrigados a ir à Justiça e chega-se ao STJ para que ele, a STJ, venha estratificar jurisprudência de todo o país para que efetivamente aquelas pessoas que utilizam a sua unidade imobiliária entendam que morar em condomínio é abrir mão da sua individualidade em proveito da coletividade. Em um dos casos, um morador de um edifício de uso misto em Brasília reclamou de um vizinho e entrou com a ação na Justiça para proibir a empresa de utilizar o equipamento que causava barulho. O Tribunal de Brasília condenou a empresa a pagar 15 mil reais de danos morais. No STJ, ela recorreu, mas a indenização foi mantida. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, o condomínio era de uso misto, ou seja, residencial e comercial. Para se viver em harmonia em um condomínio, é preciso que os moradores respeitem as regras do regimento interno e também da convenção do condomínio. Outros casos que possuem pacificação no STJ são a cobrança de dívidas com o condomínio em prazo de até 5 anos e também a questão da responsabilidade civil. Legenda Adriana Zanotto